Uma discussão aí por parte... O que houve aí, Zé? Aí, ó, uma camisa que a torcedora recebeu, né, do Lucas, e aí os torcedores do Curitiba, de uma maneira mais bem, bem por falta de educação, uma criança ali, o Lucas deu a camisa pra uma criança... Olha como é que o gordão lá xinga, ó. Então, uma criança, ele dá a camisa pra uma criança, o Lucas, de uma maneira educada, e aí o pai tá lá, aí o torcedor do Curitiba quer bater no pai, quer bater na criança, porque o Lucas foi humilde em dar uma camisa. O que o Curitiba, o que os torcedores do Curitiba queriam? Tirar a camisa da menina, agredirem uma menina... Olha a menina chorando. Não só a menina, como o menino também, aí o pai vai lá, tira, olha lá. Quer dizer, nós que somos depois, né, aí as pessoas pensam... O Curitiba já teve esse estado interditado devido ao comportamento de uns 30 ordinários daquela época, agora aí uns 7, 8 mais no caso. 30 não, muitos, olha lá. Mas na verdade aí, Neto, o que eu vejo, a menina não queria a camisa do São Paulo, ela queria a camisa do Lucas, a pessoa do Lucas, que é um cara que o Brasil inteiro gosta dele. Essa manifestação contrária a esse gesto do Lucas é de uma falta de educação sem tamanho. Olha só, olha o pai com os dois filhos, olha o menino, que as pessoas não estão enxergando o menino, é um absurdo fazer isso. Olha o rosto de pavor do pai. O rosto de pavor, então, meu, aí ele devolve a camisa lá. Joga a camisa de volta para o Lucas ali, né? Esse rapaz que está de verde careca foi o único que foi tentar conter os outros torcedores do Curitiba. Olha lá, o que você quer aqui? Vai embora daqui. O que o Curitiba deveria fazer, e esses torcedores, é fazer com que a sua equipe jogasse mais, né? Porque isso é uma atitude de quem não poderia ser torcedor, né? Porque ali é o Lucas, olha lá. Olha o cara xingando o pai da menina, olha que imbecil. Vamos ver o que os filhos deles vão pensar na hora que vê agora no terceiro tempo. Olha lá a menina chorando, o pai. Olha o moleque, ó. O cara vai lá para agredir, ó. Dá uma olhada, ó. Olha, olha aí, ó. Olha a menina feliz, tadinha. Olha como é que mudou o rosto delas, Zé. Olha, olha, tá vendo? Olha que gracinha. E ela que estava apavorada no meio daqueles vândalos godos e visigodos ali. Aí o Fernandinho, que é um repórter incrível, né? Traz a menina, ela está com a camisa do São Paulo, já vestida a camisa do São Paulo, que por sinal, no avesso, né? E aí o Lucas, humildemente, está ali com a menina, trouxe a menina ali onde entra os jogadores no túnel, que dá para ali, para colocar. Mostra o que o esporte é só esporte, gente. Ganha, perde. O que a gente não pode perder é vida por causa do esporte. Só que infelizmente, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que acham que tem que matar por causa de futebol.